O bagulho tá sério! Eles estão com os caralho, mané! Chegaram os dois como? Largando o aço já! Ó! Olha o outro aqui em baixo! Esse aqui é o... Esse aqui já é o outro! Outra favela aqui já! Outra favela! Outra favela! Outra favela! Outra favela! Outra favela! Outra favela! Outra favela!